E aí, rapaz, mas olha pra você ver se não tá expulsado de bom esse campo aqui, mano. Tô vendo que esse campo vai ficar muito bom, hein? Caraca, mano, mano. Esse campo tá ficando uma das coisas mais da hora de trabalho que a gente fez, Ana. Você tá doido, cara? Tá top demais? Sim. E como é que vai o Maceizão, mano? Tá tranquilo por enquanto? Mano, o Maceizão tá tranquilo e favorável. Inclusive, eu acho que a gente poderia meio que fazer um troca-troca aí. O que você acha? Depois. Mas daqui a pouco a gente troca. Calma aí, homem. Deixa eu aproveitar um pouco mais aqui do meu Valtra aqui. Ó, louco, velho. Porque eu nem usei ele direito, homem. Aí o Amir tá querendo roubar ele de mim, galera. Vai aonde? Pô, mas desse jeito não tem jeito, homem. Você tem que compartilhar as coisas com os amiguinhos aí. Pra não ver como é que ficou o Valtrão também, né, cara? É, com certeza, mano. Mas a gente vai trocar aí. Tudo é, Carmen. É isso aí. Eu já tô indo na volta aí. Se quiser já fazer a troca aí no meio do caminho aí, a gente já vai fazer a troca, mano. Vamos fechar esse jeito aí. Aproveita que você tá no jeito. Eu vou meio que vir atrás de você aí, Renan. E depois a gente faz o troca, troca, beleza? Não, troca, troca não é comigo, homem. Você quer com isso aí, rapaz. Ó, louco, mano. Aquela hora... Aquela hora você concordou em trocar os trator, homem. Ó, rapaziada, dá maldade aí, ó. Tô de olho no 6. Você falou a verdade. Que a coisa vai ficar feia. Você falou a verdade. Trocar os trator. Não é isso que eu gosto de troca, troca aí nem comigo, não, rapaz. Mas é os trator mesmo, homem. O que você tá pensando da vida? Cara, eu já falei pra você que o homem aqui é santinho, tá ligado? O homem não tem maldade no coração. Não sei nem do que que você tá falando. Não sei do que que você tá brabo. Não, eu sei que tá falando de troca, troca aí, homem. Tô fora, rapaz. Eu, hein. Ô, louco, mano. Mas troca... Mas você concordou comigo no começo do vídeo, cara? Você vai ter que vai lá pra você ver depois, hein. Não, mas troca o trator. Eu não falei nada de troca, troca não, homem. Vai pra onde? Vai pra lá, rapaz. Ô, louco, mano. Sei lá o que que você tá imaginando, Renan. Mas não é isso não, mano. Vou chegar com o trator perto de você aí. Já troca esse trator daí. E vamos ver se esse Walter vai aguentar o pezão do hominho aqui, né, mano? Que a coisa tá doida. Ih, rapaz. Que tá tranquilo, rapaz. Que tá sobrando força aqui. Não tá fazendo nem cosca. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo aqui agora, mano. Pra tentar finalizar esse serviço aqui que a gente começou, né, Renan? Inclusive, tá muito apertado. Já vai descrevendo aquele likeão pra nós, se você curtiu. E simbora. Eu enrolei tudo pra falar aqui. Tá muito apertado, homem? Mas eu acho que a galerinha entendeu o que que eu quis dizer. Vambora. Você tá apertado, amigo? Mas vai ali no matinho ali, ó. E pronto, resolve isso aí, ó. Tô precisando mesmo, cara. Ô, Renan, pera aí. Não fala nada pra ninguém, não. Que eu vou aqui do outro lado aqui, beleza? Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Ah, verdade, cara. Eu tinha feito os negócios, né? Eu tinha feito os negócios aqui. Esqueci de limpar. Deixa eu catar. Deixa eu procurar uma folha bem grande aqui, Renan. Pera aí. Deixa eu procurar. Aqui, ó. Dessa árvore aqui. Dessa árvore tá bom. Não, pera. Eu vou limpar. Vou limpar. E agora eu vou colocar a bunda aqui no rio aqui pra ver se o melhor, ó. Aí, pronto. Agora ficou bom. Tá limpo o nosso agora? O nosso não, mano. Tá limpo aqui. O negócio aqui, né? O cagador. Não, mas... É muita emoção, homem. Muita emoção. Tá doido? Mano, você literalmente não abre mesmo, Stanley. Você não tem? Sim, cara. É, que esse negócio de abrir o traseiro aí, que é o vidro, eu não gosto, né, cara? Isso aí é só que você que abre o traseiro. Eu, hein? Tô fora, rapaz. O meu trator abre a tampa traseira aí, homem. Esse trator... É, esse aqui eu vi que ele abre, mas eu tô fora, mano. Não gosto muito de abrir o traseiro, não. Inclusive, deixou o matinho aí, cara. Depois, né, fala pra Carol pegar esse matinho na enxada. É, manda ela pegar na enxada, porque ela não tá querendo trabalhar com nós mais. Tá doido, rapaziada. Eu sei que eu tô enrolando um pouquinho aqui, mas o que é importante é o que importa, né, Renan? Porque, né, igual a mim é normal enrolar. Ô, mas, homem. Oi. Eu tenho que te pegar pelas orelhas. Por quê? Você já olhou o diesel do teu trator como é que tá? Não, mas nem eu olhei, mano. Tem tanto serviço na fazenda que eu nem sei como é que tá isso aí. Inclusive, deixa eu te mostrar o HUD aqui que eu tinha esquecido. Caraca, se eu te falar que o teu trator tá quase acabando o diesel. Caraca, mas esse trator tá gastando demais, Renan, porque o teu trator tá com o pique lá em cima, mano. Mano do céu, rapaziada. O cara me deu o trator pra trabalhar, mas não é que o trator é com o tanque vazio praticamente, mas vai um monte. Tô louco, mano. Rapaziada, falando bem baixinho, que eu acho que o homem descobriu, tá ligado? É, agora já foi. Eu dei o trator pra você, pra você colocar combustível nele mesmo, sabe? Pra não gastar no meu bolso. Ah, eu vou te contar, viu, homem? Eu vou te contar, viu? É, é complicado, Renan. Mas não fica bravo, não, homem. Tem combustível ainda lá no reboque. Nossa, esqueceu? Não vai desagraçar do teu bolso. Não, tá tranquilo, né, mano? Mas, pô, eu te dei o trator aí, tudo certinho. Com bastante diesel. O cara vai lá e me dá o trator de jeito, mas vai onde? Ainda me deixa o farol ligado ainda. Tá cego, mas não tem como. Ah, tá virando neco, né? Tá ligado? Não enxergo direito, tem que ligar o farol. Mas aí, mano, combustível dele não dá pra acabar, não, cara? Parece que tá finalizando. Não, não. Dá, dá, né, mano? Mas, pô, se não dá, eu faltando combustível, velho. Ô, foi bom você ter lembrado. Inclusive, fica aqui a teste. Desse jeito não tem jeito. Não, mas a onda que esteja. Não fica bala nele, homem. É, foi bom você ter lembrado, Renan. Porque na hora que acabar o serviço, então, lembra eu de colocar combustível nele, hominho. Porque o hominho aqui, cara, a idade tá chegando, cabeça de pomba, aí não tem jeito. Tem que lembrar, né, galera? Tem que pôr na câmera de dentro aqui, porque, mano, não tem como. Quem que aguenta esse barulho aqui? Pô, pior que o serviço fica bacana demais na câmera interna, né, Renan? Tem que trabalhar um pouquinho. Sim, mano. Tô na câmera interna de uma ceisão aqui, mano. Não volto, eu trabalhei quase o tempo todo fora, tá ligado? Sim, cara. Tara. Sim, cara. Também trabalhei na câmera de fora. E agora eu vou trabalhar no interno um pouquinho. Apertei o botão errado aqui, mas, né, acontece. Vambora. Apertei o botão errado? É, mano. Apertei o botão aqui, cara. Apertei o botão errado aqui, Renan? Pô, mas, mano, fica apertando o botão errado aí, caramba. Ah, é o teu botão, mano. Não tem culpa. Aí, galera, a gente vai finalizar nesse vídeo, hein, rapaz? Eu pensei que não ia acabar, homem. Caraca, que top, mano. Então, eu também achei que não ia acabar, cara. Mas foi um serviço bacana. Fala se não, mano. Lógico que foi, mano. Eu vou pegar aqui nesse eito aqui, ó. Eita, ficou um eitinho aqui embaixo, mano. Ficou um eito? Caraca, desse jeito não tem jeito. Aqui, ó. Você deixou bem aqui na hora que você foi com o massa, aí, ó. Deixa eu colocar na câmera de fora pra eu tentar ver. É, ficou uma falinha aí, mano. Porque, tipo, essa grade não deu pra pegar todo ele, tá ligado? Aham. Mano, a gente poderia pegar essas falinhas, porque ficou várias aqui, viu? Sim, mano. Vamos ver se a gente consegue consertar isso aí, cara. Porque você tá ligado que aquele plantio de silagem... Plantio de silagem não existe, né? De milho pra fazer silagem tem que ficar top, cara. Sim, mano. Enquanto você vai fazendo aí, eu vou catando essas falinhas aqui. Vou argilizando já, mano. Beleza, mano. Que a argila, né? A argila tem bastante ali perto do lago, tá ligado? Você pega um pouquinho de barro, areia, assim, e mói e fica argila. Vou tacar argila na tua cabeça, homem. O homem tá muito bravo ultimamente, rapaziada. O que a gente tem que fazer com o Renan? É culpa dos remédios aí. Top demais, Renan. Mas, enfim, mano. Graças a Deus, estamos finalizando o plantio aqui, cara. Ainda bem que tudo deu certo. E logo, logo, rapaziada, vai ter serviço diferenciado aqui na fazenda, hein, mano. Você tá doido? Eu tô ansioso, hein, cara. Também tô ansioso pra caramba, né, mano? Trabalhar com milho de estilagem. E outra coisa também que eu nunca mexi, né, mano? Milho de estilagem, né? Sim, cara. Tomara que seja bem bacana. E uma curiosidade que fica, né, Renan? Que o que a gente tava curioso? Será que rende mais, cara? Ah, ficou outra falinha. Eu já não sei, mano. Ô, mas, homem, eu tô catando a falha e você tá deixando? Mas vai onde? Não, tô voltando, homem. Tô tinha carma aí, que a minha aqui tá meio na correria, né? Aí, vamos pegar esse último aqui, ó. Deu certo? Será que dá tamanho? Dá, dá. Ó, lá na frente ficou um restinho também, porque a grade não deu pra pegar tudo, mano. Eu acho que tu passando ali agora deve finalizar, hein. Deve finalizar sim, mano. Vamos erguer a grade aqui? Não tem mais falha não, Renan? Sem ser aquela ali? Não, mano. Já catei. Top, cara. Esse pessoal é bom, velho. E é um, mano, tipo assim, a renda que a gente tava praticamente perdida, né, cara? Sim. Ó, tem uma falinha aqui, vamos catar também, galera? Ó, tomara que pegue tudo, ó. Vou tentar passar bem no meio, hein. O complicado é que se ficar, vai ficar dos dois lados, vamos ver? É, fica uma partezinha da esquerda. Deixa eu dar um rézinho. É, só catar isso aí, ué. É, dá ré, dá ré que a grade é baixada. Desse jeito não tem jeito, mas já que tá, que vá. Aí, que bacana, rapaziada, ó. Ó, terminamos aqui o serviço, hein, mano. Graças a Deus, ficou um campo muito grande, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se ficou alguma falha aqui. E meu trator tá sambando aqui, que tipo. O trator tá se preparando pro carnaval. O teu, né? Porque tá lá, é que é porque terminou o serviço. Não vai precisar mais ficar na mão do orminho, barbeiro aqui. Orminho? Ô, louco, mano. Quem é que é esse orminho aí, velho? É, mano, não ficou falha não, viu, mano. Ficou especial de bom aqui o negócio. Top demais, Renan. Cara, olha aqui onde que eu tô, Renan. E olha que imagem bonita que tá isso aqui, velho. Eu acho que eu vou até tirar uma print aqui, mano. Vai vendo. Vamos tirar uma print, Renan. Ó, foi. Vamos tirar uma print. Vamos tirar uma print, então. Foi top, hein. Aí sim, mano, ó. E, ó, Estela, que não falei pra você, mano. Agora, gente, depois disso daqui, a gente vai ter que fazer o quê, galera? A gente vai ter que pegar, abastecer os calcários lá, a calcariadeira no carro, né? Abastecer os calcários? Beleza. Vai colocar... A gente vai ter que passar calcário aqui depois, Zomi. E fora isso, acho que era bom a gente passar um subsolador também pra incorporar o calcário, né, mano? Sim, mano, vai ser bacana. Mas aí, Renan, você vai colocar a calcariadeira no calcário? Será que vai ficar bom? Vou pegar ela assim, vou dar uma... Vou dar uma cabeçada, que não o Neymar joga... Dá aquela aí, escantei, tá ligado? E jogar ela aqui. Tá doido, Amin. Mas aí, cara, bora voltar pra fazer, então? Eu, inclusive, vou pegar o maciezão de volta aqui, porque eu tenho que colocar combustível nele, mano. Fazer a manutenção das grades... É, não pode esquecer. Não pode esquecer. Ah, na verdade, manutenção a minha grade é precisando também, que eu vi. É, top demais, Amin. Vamos sair aqui, ó. Vamos embora, mano. Só desabilita a opção de abrir campo aí, porque vai que você abaixa aqui lá no meio da série e leva pra caquinha. Verdade, cara. Imagina se fazer isso aí, mano. Você tá doido? Pode não. Já desabilitei o meu aqui, mano. Então é isso aí, galera. Deixa o que ela quiser pra nós aí, ó. Porque tá escrito certo e vou acessar, hein, mano. Mais especial que isso, é só o pessoal deixando o like e se inscrevendo aí, tá assim de agora. Tô vendo vocês aí que estão assistindo o vídeo, não é inscrito ainda. Desse jeito, não tem jeito, galera. É, rapazada. Agora a gente vai ter que fazer o quê, mano? Chegar ali, fazer uma manutenção da grade, guardar bonitinha, deixar organizadinho, mano. E já era, já era, acabou o serviço. É isso aí, já era nada, Renan, porque a coisa tá feia aqui, filho. Tem que plantar, tem que gradear, passar calcário, colher aquele trigo ali, você ainda acha que já era? É verdade, mano, mas aí, mano, vai ser uma coisa boa, porque, rapazada, a gente vai poder alimentar os animais, as vacas, né, que a gente vai pretender comprar. Alimentar o Zenã? O Zenã, que é minha prima? Tô louco. Não, mas... Pô, aí não fica... As vizinhas, as vizinhas. Vambora. As vizinhas, vamos fazer a manutenção aqui, então, homem. Mas vou consertar o trator já, mano. Apareceu aqui, tô consertando. É, já aproveita. Vamos largar ela aqui, vamos sair daqui, senão, né, como é que não vai fazer a manutenção dela? É, aí ele sai, que o trator dele vem com o meu. Vamos ver se vai pegar o meu aqui, eu já tiro ele também. Não, pegou uma grade, eu não sei se a minha ou se a tua. Agora não dá pra saber. Deixa eu ver aqui. É. Pegou a sua. É. Eita, rapaz, olha, a minha tá mais da metade, homem. Você tá louco. Caraca, que top. Mano, o meu trator não precisa de conserto, não, Renan. Eu acho que é só colocar combustível nele mesmo, tá especial de bom, hein, Jog. Tranquilo, mano. O meu já tá tudo certinho aqui, ó. Aí, ó. O trator bem consertado, mano. Não deu nada demais. Claro, ele também tá consertado, tá tudo certinho. Ô, Stélio, é um negócio de combustível, mano. Só não tô enganado, ele tá lá naquele... Naquele barracãozinho lá, tá ligado? Sim, mano. Vou só recepcionar a grade aqui. Eu já vou lá colocar combustível nele pra não esquecer, né, cara? Porque senão vai acabar no meio da lavoura e não vai ser top. É isso aí, mano. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Esqueça aquele lá que zem pra nós. E deixa a hashtag aqui embaixo, é... Vamos ver. Hashtag grade, mano. Vamos ver quem essa chuva tem aqui, mano. É nóis, fiquem com Deus. Fui! É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui também, mano. Muito obrigado pela companhia de vocês. Trator vai ficar abastecido agora. E é isso aí, pessoal. Falou! É nóis!